Estamos recebendo vereador pelo PDT, Evandro Inde, que vem aqui apresentar os projetos de implantação aí do botão do pânico, né? Um projeto realmente bastante importante e também a presença de profissional de segurança nas escolas, né? Para que Teresina, para que os pais, né? Tenham aí aquela sensação de segurança, né? Possam sair para o seu trabalho e deixar seus filhos bem guardados. São bem guardados, mas agora com mais segurança com esse botão do pânico também. E também o que quer facilitar o acesso de pessoas com diabetes a eventos portando aí insumos e aparelhos, né? Então, o nosso muito bom dia, vereador Evandro. Bom dia, bom dia a todos que fazem o comando geral, bom dia aos ouvintes e telespectadores da FM o dia, da TV o dia. Bom dia, Elianza Rodrigues. Bom dia, bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Chico Gomes. Bom dia, bom dia. Vamos para cima. Vereador, me diga uma coisa. Elianza, como é que você vê essa situação complicada que está aí a questão da limpeza pública? Agora, a greve foi suspensa, no entanto, os servidores têm até amanhã para receber o dinheiro, vão voltar, não vão voltar, a empresa libera os carros, não libera para fazer a coleta. Como é que está essa novela? Aliás, a gente tem acompanhado... Aliás, não, me perdoe, Chico Gomes. Que parece. Porque os dois se parecem bastante, né? A gente tem acompanhado e com muita preocupação a questão do lixo da nossa cidade. A nossa cidade, inclusive, há vários anos, há dois anos, desde o início da nova gestão, que a gente vê a sujeira sempre presente na nossa cidade, coisa que nas administrações anteriormente não existia. A gente vê a quantidade de matos nas quatro zonas da nossa cidade, a gente vê a capina e varrição sendo feita de uma maneira, eu não vou nem dizer de uma maneira errada, mas de uma maneira que efetivamente não melhore a qualidade de vida da população. A gente vê problemas constantes com relação ao recolhimento do lixo. A gente ouve, aí a gente escuta, através da imprensa, mas falas daqueles que fazem o executivo municipal, informando que o contrato já acabou o prazo, que vai contratar uma empresa emergencial e o povo sem o recolhimento do lixo. Então, assim, até que dia nós vamos ficar nesse puxa e estica? Foi desse jeito, com o transporte público há dois anos e três meses, com graves problemas, nunca foi perfeito, mas nunca chegamos à situação que vivemos esses dois anos e três meses. E agora, ao que tu me indica, infelizmente começando com lixo. O que é que a população quer? Quer o caminhão de lixo passando três vezes na semana na porta da sua casa. Isso. Imagine o transtorno que é uma semana sem recolhimento de lixo. Imagina o transtorno que é uma cidade sem uma capina e varrição adequada sendo feita. Aqui, todos aqui que moram na zona norte, zona sul, zona leste, zona sudeste e na zona rural, sabem a quantidade de mato que existe nas vias públicas da nossa cidade, nas calçadas, nos estabelecimentos públicos. Principalmente, ainda vou mais além aqui, as escolas e creches municipais, com a quantidade de mato existente dentro delas. Aqui não é o Evandro que está falando, pode ir em qualquer uma. Pode ir em qualquer uma. Então, a gente vem com muita preocupação. O que a gente quer é que esse problema seja solucionado, que realmente essa greve que se iniciou na segunda, terça-feira, se não me engano, que pare e que o povo vá para a rua trabalhar, que a prefeitura cumpra com os seus compromissos e que a empresa também cumpra. Tem uma questão de saúde também, não é, vereador? Tem uma questão de saúde pública. Quanto mais sujeira, mais as unidades básicas de saúde vão estar cheias. As unidades básicas de saúde que já não estão atendendo a contento, que falta medicamento. Ontem mesmo, eu recebi um relato de um cidadão, de um morador da zona sudeste, informando que falta medicamento nos CAPS. A pessoa vai lá, é atendida, passa o medicamento, não tem. E aí? E aí, até onde nós vamos com toda essa problemática? Agora uma coisa, puxa outra, nessa nossa abordagem inicial aqui, a senhora tocou na questão do transporte. A prefeitura disse que agora mensalmente vão entrar 20 novos carros. Eu lhe pergunto, como que vai ser a introdução desses carros no sistema de transporte público? Quem vai bancar? Esses carros são adquiridos pelo CETUT? São adquiridos pelo poder público? Como é que vai ser essa situação? Esses questionamentos são os questionamentos que nós e a população fazemos. Porque não foi passado para a população como seria feito. Não, nós vamos botar 20 ônibus a mais. Como? Com o valor que já é pago mensalmente? Até quando? Com o valor a mais? Até quando? Qual é o prazo? Eu já tive notícia que não são ônibus novos, que são ônibus já pertencentes à frota das empresas. Esses ônibus vão atender a população a contento? Então são questionamentos que a gente faz e que das várias vezes, das minhas várias falas com relação ao transporte público, o que eu sempre pontuei foi o seguinte. A população quer saber do ônibus passando na porta da sua casa, dentro do seu bairro. A população não quer saber de briga, de prefeitura com a empresa. A população não quer saber quem é que paga, quem é que deixa de pagar. A população quer o transporte sendo feito pelo município, porque a população quer isso. Efetivamente isso será realizado, eu toço para que seja, porque esse povo não aguenta mais sofrer, não aguenta mais passar por mais um mês, dois meses, tudo que passou nesses dois anos e três meses. Então, pelo que o vereador colocou aqui, não são ônibus que serão adquiridos, são ônibus que as empresas têm, mas que não estão sendo colocadas. A gestão tem que responder. A gestão tem que responder. O vereador não tem uma competência direta nessa área, ele quer saber também. Essa dúvida sua é a mesma dúvida nossa. O que é que efetivamente vai ser feito? As várias e várias chamadas que nós fizemos a S-Trans para comparecer, para comparecer à Câmara, para prestar esclarecimentos, o que é que S-Trans vai colocar, o que é que vai ser dito à população e efetivamente realizado? Então, a gente tem essa preocupação. É, foi o que eu conversava, a gente conversava ontem aqui, um exemplo. Se não pode trazer uma nova empresa no momento para o consórcio. Ou seja, eu digo, Chico, só pode ser se os ônibus que estão nas garagens desses consórcios... Os que não estão sendo usados, passarem a ser usados. Vamos botar mais ônibus. São essas questões... Olha, tivemos uma reunião, inclusive o presidente da Câmara encaminhou esse documento, acompanhado de alguns outros vereadores, para o Executivo Municipal, colocando, inclusive, a quantidade de ônibus em conversas com os vários segmentos, com a população, com o pessoal das próprias empresas, com a Prefeitura, a quantidade de ônibus que seria necessária para efetivamente ter um atendimento à população. Cerca de 300 ônibus. Foi encaminhado esse documento à Prefeitura Municipal. A Câmara nunca respondeu. A Câmara nunca teve a resposta. A Câmara nunca teve a resposta. Então, assim, a gente vem com bastante preocupação. Repito, torço diariamente para que isso volte a funcionar normalmente. O povo não é gente que está desempregada atrás de emprego, sem poder ir, porque não tem ônibus. É gente que está empregada, sem poder ir trabalhar, porque não tem ônibus. Estimulando com a vida da cidade, né? Agora, vereador, outra preocupação do momento, inclusive, onde foi votado um projeto de sua autoria na Câmara, relacionado à segurança nas escolas. Como é que o senhor está analisando essa situação atual? Na realidade, eu quero até fazer um registro aqui, aliás, ontem. Eu fui até pegui de surpresa ontem. Na terça e na quarta-feira, eu fiz questão de subir à tribuna, cobrando a implementação, a implantação, a execução de uma lei de nossa autoria ainda do ano passado, que é justamente a instalação de câmaras de segurança nas creches e escolas do município de Terezina. A nossa lei prevê, inclusive, um prazo de seis meses para que o município se adequasse, já que tem despesa, já que onera o município, que o município se adequasse e implantasse. Na terça e quarta-feira, a gente cobrou, fez essa cobrança na tribuna da Câmara, e ontem nós soubemos, por meio dos sistemas de comunicação, que o município já está contratando a empresa para implantar essas câmaras de segurança, esse vídeo monitoramento. E, assim, graças a Deus aconteceu isso, graças a Deus eles estão cumprindo uma exigência de uma lei aprovada e apresentada pelo vereador Evandro Hídio, apenas esqueceram de falar, mas... Não reconheceram. A sua lei chegou a ser sancionada ou foi uma coincidência de ideias? Não, essa lei foi sancionada, a lei 5.823 de 2022, sancionada pelo prefeito em novembro de 2022. Então, eu acho que foi uma falha da comunicação lá da prefeitura, mas é uma lei de nossa autoria, o que importa é que a população vai ser beneficiada. Foi uma falha ou foi por vereador ser de oposição? Chico, eu não quero acreditar que o município age de forma tão pequena, eu não quero acreditar nisso, eu prefiro acreditar que seja uma falha da comunicação. Ou seja, na realidade o senhor teve uma visão lá na frente, infelizmente os fatos aconteceram e aí não, vamos ter que botar em prática. É o jeito. Inclusive ontem nós aprovamos em segunda votação um projeto de nossa autoria que obriga também as unidades básicas de saúde, a rede pública de saúde municipal a implantar câmaras de segurança dentro de todos os estabelecimentos. Importante. Então foi aprovado ontem, segunda votação segue agora para a sanção. Porque tem situações de violência também. Para a sanção do executivo municipal. Enfim, e ontem ainda nós apresentamos três projetos nessa área que visam uma segurança maior dentro do ambiente escolar. Um deles era a implantação do botão de pânico, como já existe em alguns locais e já existe, tem um resultado bastante positivo, por exemplo, nos transportes públicos, vários ônibus em todo o país possuem esse botão de pânico, São Paulo e Rio de Janeiro possuem esse botão de pânico, então a gente teve essa ideia e apresentou esse projeto ainda na terça-feira na Câmara Municipal que nós protocolamos. E o segundo, a presença de um profissional da segurança dentro do ambiente escolar devidamente habilitado, não é qualquer pessoa, qualquer cidadão, um profissional de segurança devidamente habilitado e preparado. E o terceiro, um programa, um projeto de lei que estabelece um programa de diretriz e o que fazer com o plano de segurança dentro das escolas. Quando eu digo plano de segurança dentro das escolas, por exemplo, a gente pede, inclusive, que seja feito o estudo, na redondeza, na vizinhança de cada estabelecimento de ensino, creche ou escola, quais as áreas mais vulneráveis, o que é que tem que ser feito, quais as ações que devem ser feitas, como é que a escola, como é que a Secretaria de Educação tem que se comportar, como é que a população, os pais, enfim, tudo isso junto dentro de um plano de segurança escolar. Vamos deixar o vereador dar uma respirada, Fabrício, vamos mostrar aí o Bolão da Sorte.com, porque, afinal de contas, são oito anos de Brasil, credibilidade, cassino online, gosta do UFC, gosta do futebol, você gosta do BBB, você quer fazer a sua aposta, quer ganhar um a mais, então faça as suas apostas no Bolão da Sorte.com. Conhece o Bolão da Sorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São oito anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes, futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Ah, depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse! Bolão da Sorte.com Isso, 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 pode falar. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Pois eu queria fazer, dar um repúdio ao governador, ao prefeito de Terezino, que eu acho que ele brinca de ser prefeito na capital, que é o lixo que está aí. Rapaz, ali no Porto Alegre, aqui na região sul, está uma brincadeira, rapaz. É uma molecagem. E eu queria saber como é que a prefeitura vai se pronunciar, o vereador que está aí, o senão do índio, né? Isso, é grande índio. O prefeito tem um legislativo com esse prefeito que não faz nada, que deixa os ônibus também, que estão aí, tudo aí bagunçando. Os ônibus aí, ele disse que deu na queda da primeira vez, sem dia para resolver. Qual é a contagem dele, que passou 100 dias? Porque já está com uma imposta, já está com quase um milhão de dias. E ele não faz nada, nada, brincando com o povo de aliança. Eu queria saber o que o vereador aí quer dizer, uma resposta convicta. Ok, então, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, o nosso muito obrigado. Bom, com referência aos ônibus, está praticamente resolvido, né? Esperamos, não está bom? Pode até não estar, mas está funcionando, está levando as pessoas ao seu trabalho, né? Enfim, está funcionando. Tem que aumentar a frota, aumentar a frequência. Eu já passei 5 da manhã, o primeiro ônibus já passou aí 5 e meia por mim, né? Então, já vi que está funcionando. Com referência ao lixo, é a dúvida que eu acho que fica na população, que fica nas pessoas. É, foi resolvida a greve junto aos trabalhadores? Sim. Agora a galera está preocupada com referência aos carros, né? Com a coleta. Isso é o que preocupa todo mundo, o vereador. Na realidade, há 3 semanas atrás, se eu não me engano, 2, 3 semanas atrás, nós já tivemos esse problema. Tivemos, eles sabem o que é. Nós já tivemos esse problema. O que é que acontece? Só que lá, só desculpa, só que lá pela região do Bucambinho não parou. Mas muitas regiões, a coleta parou. Isso, assim, eu volto a dizer. Primeiro, essas respostas aí, essas perguntas, quem tem que dar é o prefeito principal. O que está sendo feito? Quem tem a caneta na mão é o prefeito. É ele que... Quem tem a caneta na mão é o prefeito. É o secretário responsável pela coleta de lixo. Se eu não me engano, é a Sendu. É o secretário responsável pela capina, pela varrição. Eu estou até recebendo uma mensagem que falou aqui. Anteriormente, quem fazia uma capina e a varrição eram os carroceiros que entravam aonde os carros não entram. Então, né? Na realidade, os carroceiros faziam o recolhimento onde os carros não conseguiam... Entrar. Não conseguiam entrar. Isso já é o recolhimento mesmo do lixo domiciliar. Assim, a gente veio com muita preocupação. Como é que vai ser feito? Vai ser contratado uma empresa nova? Não, é uma empresa que está lá, não paga o A, não paga o B. O que é que o povo quer? O recolhimento de lixo, três dias na semana, a capina e a varrição da cidade. Nós estamos há dois anos e meio com a cidade... Aqui não é o Evandro, é o vereador, é o cidadão mesmo. Dois anos e meio, independentemente do lugar, com a cidade cheia de mato. Agora me diga uma coisa. Vai ficar na situação que está. Até vencer o contrato dessa empresa ou ela achar que vai continuar ou que vai embora? Quer dizer, como é que vai ficar essa situação? Tem que ter contrato. Isso é uma discussão jurídica. Se você não tem planejamento e gestão, você não consegue resolver problema. Você vai ficar tampando o sol com a peneira. Todo contrato tem prazo para acabar. Isso. Todo contrato... Ninguém está inventando a roda, não. Todo contrato tem prazo para acabar. E o contratado tem que se programar. Quando estiver vencendo, ele já está no ponto para fazer o processo licitatório, né? O contratante tem que se programar. O contratante, aliás. O contratante tem que se programar. Quanto tempo nós vivemos isso? Só de gestão nova nós temos dois anos e três meses. Isso não tinha como se organizar para fazer uma licitação, não. Assim, é complicado. Agora, vereador, uma observação que o telespectador fez é o seguinte. Qual a avaliação que o senhor faz da oposição atual para a oposição das gestões anteriores? Porque eu via que, por bem menos, se faz a maior confusão na Câmara Municipal, era situações mesmo bem diretas, bem duras com o ex-prefeito Firmino, com o ex-prefeito Silvio Mendes. E essa gestão tem tido algumas situações meio embaraçosas e a oposição ali meia branda, meia... Qual é a avaliação? Chico, o que é ser oposição para você? É subir a tribuna, xingar, brigar? Essa é a questão. O que é oposição? Você apresentar soluções para o que está errado. Você trabalhar e tentar melhorar. Críticas construtivas. Eu não torço críticas construtivas. Eu não torço por quanto pior, melhor. Eu acho que nós temos uma cidade com 800 mil, 900 mil habitantes que não merecem estar passando pelo que estão passando. Então, eu torço para que dê certo. Só que a gente está vendo cronologicamente aí que tem tudo dado errado. Cadê a ponte da água mineral? Cadê os recursos aprovados pela Câmara? Que eu votei favorável, voto favorável para trazer recursos para a nossa cidade. E sou um vereador de oposição, mas voto favorável. Cadê as obras com os 750 milhões de reais aprovados em empréstimo? Quais são as obras que foram feitas? Cadê a complementação da Ulisses Marques, a finalização da obra da Ulisses Marques? Cadê a galeria do Torquato Neto? Cadê a galeria da Zona Leste? E eu estou falando só de obras que foram massivamente trabalhadas. Aí a gente ouve falar, vamos iniciar a obra, iniciar o processo listatório da obra do rebaixamento da Avenida Biga Rosa com a Freire Serafim. Não estão conseguindo fazer a complementação, a finalização da Avenida Ulisses Marques, a retomada da ponte da Água Mineral. Então, a população está vendo o que está acontecendo. A população está vendo o que está acontecendo e agora em 2024 vai ser o momento da população aprovar ou desaprovar nas urnas a gestão. O PDT vai ter candidato a prefeito? O PDT tem candidato a prefeito na cidade de Terezinha. A gente não concorda, Eliezer, com a maneira como a nossa cidade está sendo conduzida. Eu acho que a gente tem que marcar posição com pessoas que queiram e tenham compromisso melhorar a nossa cidade. Esse é o ponto principal do partido. Então, a gente trabalha numa candidatura própria. Nós temos alguns nomes, na realidade vários nomes, mas dentre eles um que tem chamado bastante a atenção pela juventude, pela experiência como gestor e pelo que ele tem feito na cidade, que é justamente o presidente da Câmara, o vereador Ense Samuel, levando a Câmara para as comunidades. Uma coisa inédita que foi, por exemplo, um projeto implementado agora, o Câmara em Ação, não só a Câmara itinerante, levando a audiência pública, mas levando também serviços para a população. Então, a primeira edição lá na região da Santa Maria da Código, mais de 5 mil pessoas numa sexta-feira de manhã. Então, a população pede, a população precisa ter uma atenção especial. Então, o PT vai trabalhar nesse sentido, vai trabalhar querendo uma construção de uma cidade melhor, querendo uma construção de um estado melhor. Nós temos uma meta de fazer de 20 a 30 vereadores em todo o estado do Piauí, aqui em Teresina, inclusive, nós queremos fazer 5 vereadores, em Parnaíba 3 vereadores, e temos uma meta também de eleger 10 prefeitos nas próximas eleições aqui no nosso estado. Então, vamos trabalhar para isso, levando as ideias e propostas do PDT com quem realmente tem compromisso, não só pela cidade de Teresina, mas pelo estado do Piauí. Um telespectador aqui mandou uma mensagem e disse o seguinte, vereador, na semana anterior, esse empréstimo não foi votado porque o prefeito não tinha encaminhado as informações necessárias. Mesmo sem essas informações, mesmo assim, você votou a favor do empréstimo? Foi na segunda-feira dessa semana, a comissão de legislação de justiça recebeu as informações solicitadas pela comissão e nós votamos na sessão seguinte. Certo. Seis, não, sete horas e cinquenta e três minutos, a você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. O Eliezer tocou no assunto, você falou, além de Enzo, qual o outro nome que o PDT poderia estar lançando para disputar o Palácio da Cidade? Olha, o seu nome estaria à disposição do partido? Meu nome também à disposição, o nome do vereador Alabrandão, mas o que mais se destaca, o que mais está tendo um trabalho, o que mais está tendo, está conseguindo transitar e levando uma mensagem positiva que eu vejo, mesmo dizendo que não é candidato que ele mesmo, eu já conversei com ele, ele nunca me confirmou uma pré-candidatura, mas é o nome que mais tem sido destacado. O partido pode ir buscar um outro nome fora dos quadros do partido para trazer para a sigla, para disputar o Palácio da Cidade? Chico, eu vou lhe responder, o que eu sempre respondo, o que eu sempre respondo é quando eu sou questionado nessas situações. Eu, particularmente, isso é uma característica minha, eu não trabalho com cis. Então... Condicionantes, especulações... Condicionantes, não. É pé no chão e caminhada dura. Então, acho que no partido existem pessoas dentro, competentes, para poder fazer essa concorrência. Agora, o senhor se posiciona claramente em oposição à atual gestão, isso já está consensuado, o caminho de vocês vai ser na oposição? Não, na oposição. Não, na oposição, não... Veja bem, aliás. Faça uma pesquisa na cidade de Terezinha. Faça uma pesquisa na cidade de Terezinha. Como é que a gente vai participar de uma gestão em que o povo está sofrendo? Isso é uma reflexão que eu peço que a população faça. Não tem... Não tem... Não tem mistério nenhum com relação a isso, não. Eu não sei se é porque eu vim... Eu iniciei minha vida pública no modelo de gestão eficiente e exemplar na cidade de Terezinha, que é justamente do prefeito Firmino Filho. Aprendi demais, aprendi muito de saber o que é gerir uma cidade, o que é trabalhar para uma cidade, o que é focar em resolver problemas da cidade. Uma cidade que tinha a melhor educação das 27 capitais, uma cidade que tinha saúde funcionando. Era perfeita? Não, não era perfeita. Sempre tinha que melhorar. Mas uma saúde funcionando, a contento. Nunca ouvi falar em falta de medicamento na saúde pública de Terezinha. Hoje a gente escuta falar num débito de 350 milhões de reais na saúde aqui em Terezinha. Então, assim, é complicado. Não adianta a gente dizer, é a pandemia. Não, a pandemia chegou recurso na cidade. Não só em Terezinha, mas em todo o país. Então, assim, é complicado. A gente tem que acreditar para poder trabalhar. Então, eu não acredito que essa gestão vá dar certo. Até a população está vendo o que está acontecendo. E não lançando o nome, a sigla não lançando o nome, dos nomes que estão postos, quais os nomes aí que o... O PDT poderia seguir? Tem a Bárbara do Firmin, tem o... Chico, eu vou lhe responder novamente. Responde de novo, Chico. A gente... Não, mas primeiro, está muito, assim... Está muito cedo. Está muito cedo. Está muito cedo. Logicamente que a gente trabalha também com política, a gente faz política. Mas isso tudo é um processo de construção. Em 2024, é que nós iremos realmente... Discutir de fato, né? Discutir de fato. Isso é um processo de construção. O PDT vai ter um nome bem avaliado, um nome para disputar as eleições. Isso é um projeto de construção. Certo? Primeiro passo, ter pessoas que têm um compromisso. E isso o nosso partido tem. Como dizem os antigos, não adianta colocar o carro... Carro e do roxo. Não é verdade? E eu quero falar para você que quer economizar energia. Energia é com a CELP Energia e Engenharia. O seu orçamento de placas solares para você fazer aquela economia de energia. Através do WhatsApp 998-42-43-63. 98-42-43-63. CELP Energia e Engenharia realiza o seu orçamento sem compromisso. Um orçamento especializado, né? Direcionado à sua necessidade. Aquilo que você realmente pretende gastar. Então, conheça hoje mesmo a CELP Energia e Engenharia e comece a economizar energia através do 98-42-43-63. Eu quero aqui agradecer ao vereador pela presença, pelas explicações, né? E parabenizá-lo, então, por essas indicações que realmente já estavam lá. Só não estava, digamos assim, em andamento. Mas que agora, com certeza, veio aí para ficar e realmente para ajudar muito aí as nossas escolas. Enfim, vereador, alguma coisa que nós não perguntamos, que o senhor gostaria de passar do partido, da sua gestão? Fique à vontade. Eu agradeço o convite, agradeço a participação no programa. Nós estamos aqui para prestar contas do nosso mandato, da nossa vida pública. E dizer que nós vamos continuar trabalhando pela nossa cidade de Terezinha, com projetos que realmente mudem a vida da nossa população, com o foco que nós temos, que é justamente a educação aqui no nosso município, com o foco que nós temos em melhorar a vida das nossas comunidades. Então, contem com o vereador Evandro Hidde e nós estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Chico Gomes. Obrigado mais uma vez. E, né, ainda se recuperando, estava dodói, não veio ontem, mas está tudo bem, né, Chico? Se assim Deus nos permitir, um forte abraço a todos. Eliezer Rodrigues. Bom dia, Magelo, bom dia ao vereador Evandro Hidde, Chico, equipe, a todo o nosso público. Obrigado, até amanhã. Um bom dia a você, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que daqui a pouquinho tem Abraão Silva, depois tem Douglas Cordeiro, depois tem a Ana Karine e lá no finalzão da tarde tem o Eric na 92,7. E na O Dia TV 23.1, já já em instantes, tem Vanusa Coelho com Bom Dia News. Um abraço, até amanhã, com mais um Comando Geral. Tchau, tchau e até amanhã.